Oi Oi galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paiva E pra você que já me conhece Oi E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial Porque é o primeiro vlog de viagem aqui do canal Sim, gente, como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores E também no podcast Eu vou fazer uma viagem pro Ceará E daí vocês vão acompanhar tudo isso junto comigo, tá bom? Então já deixa o seu like Se você ainda não deixou, já se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada também E vamos para o vídeo, né, gente, que eu tô muito empolgado Com vocês aqui pra eu poder conversar melhor Peraí, então, gente, vamos lá, né Hoje é sexta-feira, é um dia antes do dia que eu vou viajar E eu não fiz nem mala ainda Ai, eu sempre quis falar isso Vou viajar amanhã e ainda não fiz mala Mas enfim, gente, meus pais já fizeram as malas deles Minha irmã também aqui em casa tá um caos Porque vocês sabem como que é quando a gente vai viajar, né, gente A casa a gente vira de ponta cabeça Tem que sair pra comprar coisa, comprar roupa Comprar escova de dente, shampoo Comprar um monte de coisa Quer ver, ó, vou mostrar meu quarto como que tá Não ri, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui minha bancada, ela tá uma zona Cheio de coisa Aqui é umas roupas novas que eu comprei Que já tão amassadas, né Mas eu comprei umas cuecas Que não mostram que eu tenho vergonha Aqui tem umas camisetas novas Que eu comprei pra viagem também Uns shorts Eu vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouco Daí eu tô separando essa mochila aqui Que eu vou usar na viagem, né Carregando meu powerbank novo Olha, gente, foi mó caro Mas valeu muito a pena E eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui em casa Ai, ó Aqui tá a minha mala Que eu vou usar ela daqui a pouco Pra colocar minhas coisas É uma mala bem grande Então dá pra levar muita coisa Aqui estão os produtos de higiene básico Que eu preciso levar Ó, vou mostrar aqui o resto pra vocês Ó Aqui tá a mala da minha mãe já Do meu pai Tá tudo espalhado pela casa, gente, ó Tem aqui algumas coisas aqui em cima ainda Aqui outra mala Minha mãe falando com a minha tia Do Ceará Com a minha sobrinha Ah, quase tão boa É com a Giovana Giovana, dá oi Oi É isso E daí eu acho que é isso, gente Eu vou agora fazer a minha mala E vocês vão junto comigo Vamos lá Vamos lá, gente Eu já peguei a minha mala aqui Agora eu tenho que pensar Como é que eu vou pôr minhas coisas aqui dentro Tem ordem? Tipo, pôr blusa, calça Ou tanto faz? Não sei Nada muito simples pra não parecer pobre Mas também nada muito caro pra não ser roubado Gente, eu tô deixando pra fazer as coisas tudo em cima da hora, acredita? Olha, eu viajo amanhã E ainda hoje eu tava editando vídeo pra adiantar pro YouTube Ontem eu também gravei mais um podcast Ontem eu também gravei mais um vídeo pro YouTube Nossa, tá um caso Eu ainda preciso sair hoje pra comprar um carregador novo Que o meu cabo resolveu quebrar um dia antes da viagem Mas enfim, vai dar certo Pelo menos eu espero Ó, gente Eu resolvi separar tudo mais ou menos aqui que eu vou precisar Pra ficar mais fácil de me organizar, de colocar na mala Eu separei basicamente aqui dois tênis O meu da Adidas e o meu da Vans Dois chinelos, né? Que eu vou precisar muito porque ela é quente Meia eu tô levando só esses três pares E essa aqui separada Que eu não vou usar muita meia, mais chinelo Cueca aqui Eu vou levar só essa jaqueta minha da Adidas aqui também Que eu não vou precisar de muito porque ela é muito calor Eu vou levar essa aqui mais pra ida ou pra volta E é original, viu? Tudo aqui é original porque eu também não sou fraco Levando também alguns shorts aqui Alguns de sair Outros de ficar em casa Umas camisetas aqui também Pra eu usar lá na viagem Aqui é minhas tranqueiras Aqui é meu kit youtuber Aqui tem meu microfone Powerbank Uma capinha reserva Capinha prova d'água Pau de selfie Algumas coisas pra fazer podcast também Enfim Aqui tem os produtos de higiene pessoal, né? Olha vocês ali Tudo bom? Aqui é básico, né, gente? É pra sobrevivência básica Perfume É escova de dente Shampoo, enfim Aqui tem uns livros, né? Vai que, sei lá Nunca se sabe da vontade de ler Enfim Eu sempre levo livro quando eu vou pra lá Duas calças Eu vou levar mais uma calça só Só que ela tá pra passar Eu também tenho mais umas camisetas Um pijama pra levar e tudo Só que eles estão pra passar Porque eles acabaram de sair da máquina Então não tão aqui ainda Mas basicamente é isso que eu vou levar E agora é só colocar tudo na mala Bom, acabei de terminar de arrumar minhas malas aqui A minha mochila Minha mãe me ajudou Agora eu vou descansar um pouco Agora são umas... Não sei que horas são E agora eu vou tentar descansar um pouco Que a gente vai ter que sair de madrugada Pra poder ir pra lá E é isso, gente Até daqui a pouco Agora são 5 horas da manhã A gente acabou de levantar Nossa, tô morrendo de sono Entendem o que eu tô falando, gente Eu vou usar o banheiro E me trocar E eu já volto aqui com vocês Pronto, agora eu já me arrumei Já lavei minha cara Agora eu consigo falar com vocês direito Acabei de me arrumar e de me trocar Agora eu vou ver como que tá o resto do pessoal aqui em casa Já vai Belinho Cadê minha mãe? Tá aqui em cima, mãe? Vou te filmar Agora é uma das partes mais tristes Porque eu vou ter que me despedir dos meus filhos, né? Meus bichinhos Mas vamos lá, né? Tchau, bebê Tchau, filho Papai vai sentir muita falta de você, viu, filho? Papai vai sentir muita falta do meu bebê Papai vai sentir muita falta, viu? Mas papai volta, tá? Cadê o outro? Oi, mãe Já fez xixi? Ai, menino Vem cá, vem Vem cá, vem Pronto Tchau, filho Tchau, bebê Papai vai sentir muita falta desse bebê também Desse bebê também Dá um beijo aqui, dá um beijo Só não vou conseguir ali ver ele Porque além dele me sujar todo Aqui tá trancado Nesse cadeado aqui A chave tá com o vizinho Que é o cara que vai cuidar dele E daí ele tá fechado aqui Mas daqui a pouco o cara vem aqui Mas eu dou tchau por aqui mesmo, filho Eu dou tchau por aqui Aqui você vai pôr duas chaves na imagem, né? Da corrida É Aí você põe uma alma Tipo um papel Tchau, tchau 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 O aeroporto aqui Todo mundo já tá com as malas Agora a gente vai entrar na fila do check-in E partiu Antes de continuar, a gente fez uma pausa aqui no MEC Pra comer, a Bela, minha mãe Minha mãe não pediu nada não Meu pai pegou um café E é isso A gente acabou de fazer O check-in lá Check-in não, eu esqueci o nome, gente A gente passou um detetor de metais Aquelas coisas lá que vocês sabem, né? Agora a gente tá indo lá pro portão do embarque E é isso, gente Calma aí, que quando eu chegar lá Eu filmo mais pra vocês Que a gente tá um pouquinho atrasado Esse daqui é o Dutch Free Sabe aqueles shoppings que o povo fala Que você pode comprar um monte de coisa? Eu acho que é isso aqui Se não for Fingir que é Porque agora eu tô achando que é Olha minha mãe Corre, mãe Corre Vai perder o voo Pior que a gente tá atrasado real Tem que correr pra pegar o voo Que ele sai daqui uns 10 minutos Vamos correr, galera Pra não perder o voo, galera Gente, cadê esse portão de barco que eu não tô achando? Ai, ali Achei Ai, gente Acabei de comer É mó ruim Ficar correndo Olha aí Nossa Conseguimos entrar, gente Foi corrido Mas deu certo A gente foi correndo Mas deu certo Nosso avião ali Tem que dar alguma coisa Que quando dá tudo certo A gente estranha Sempre tem que dar alguma coisa, né, gente? Ah, gente Ainda bem que a gente chegou Deu tudo certo, né, Belinha? Dá aí Belinha nem falou pra vocês A gente correu a maratona, gente A gente fez a maratona Calma aí Que o som tá saindo daqui, ó Oi, gente A gente fez a maratona, gente Vocês não tem noção A maratona Tá bom Minha mãe, turista Meu pai Eu quase não mostro eles no canal, né? Essa aqui já aparece, gente Gente, eu vou sentar onde? Eu tentando filmar o avião Os cabelos da minha mãe na frente Bom, gente, depois de todo o perrengue que a gente passou A gente finalmente conseguiu... A gente finalmente conseguiu embarcar A gente já tá aqui sentada Eu, Belinha, minha mãe Meu pai E agora é só esperar começar a voar Eu pensava do apoiamento de pobreza? Fala Gente, quando a gente ia viajar Tinha uma televisãozinha Eles davam fome É verdade, não tem TV Aqui Não tem nenhuma TV Não tem nada Tinha humilhação Quando a gente voava na outra empresa Tinha até TVzinha Mas pelo menos tem USB pra carregar o celular Então eu vou assistindo algumas coisas Olha lá Partiu o viagem Tchau Suba o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara Ou então ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no piso Indicarão o caminho para as oito saídas de emergência Duas portas na... Agora eles estão servindo o lanche ali Para a galera encher a barriga Daí eu peguei essa bolachinha aqui Essas duas bolachas Pedi um saquinho de laranja Porque era o que tinha para pedir Aí eu pedi isso aqui Isabela foi no banheiro fazer cocô Olha lá, olha lá No fundo já Meu pai vai lá Minha mãe está aqui Os refris, as coisas dela Comer, comer, comer É o melhor para poder Minha mãe falando Janto, cala a boca Que é o que manda aqui Meu pai Mulher, deixa de besteira Eles têm vergonha, gente De aparecer Eu não Sai Isabela Por isso que eu não mostro muito eles Que eles têm vergonha E meu pai continua comendo Gente, eu vim usar o banheiro Parece um negócio de filme de terror Negócio todo escuro Ó Que apertado Acho que nem dá para fazer as coisas direito Nossa, que negócio claustrofóbico Peraí Deixa eu tentar ligar o flash Olha só Ficou meio apertado Tem só essa porta aqui Uma piazinha Nem dá para se mexer direito aqui Eu estou de meia, está vendo? Já estou em casa Eu vou aqui que eu vou soltar um barrão Ó, achei onde ligar a luz Agora fica mais fácil De mostrar para vocês, né? Ó, aqui tem a porta Uma piazinha Tudo aqui É bem pequenininho Mas até que é aconchegante aqui Nossa, aqui tem mais espaço Do que ela ligar a poltrona Acho que eu vou ficar aqui Até o resto do voo Se alguém perguntar Eu falo que eu estou com diarreia Pronto, tornei todas as minhas necessidades Agora eu vou dar a descarga Gente Eita O negócio parece que vai levar a minha alma Oi Eita Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente acabou de pousar aqui em Juazeiro do Norte, tem que ver o meu pai. Chegamos! Finalmente chegamos no Ceará. Só de olhar lá fora, dá pra imaginar que tá um calor insuportável. Meu Deus! Gente, tá um calor aqui. Felipe, muito quente, não quero ir para o Norte. Muito sol, vou voltar pra São Paulo, não tô aguentando. Tchau. 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 não tem sinal, a gente achou um lugar aqui só que é tipo assim, um lugar no meio do nada, gente eu vou mostrar pra vocês, ó é no meio da estrada, literalmente no meio da estrada tem umas casinhas aqui umas casinhas aqui pra trás mas de resto amiga, o que você tá fazendo aqui no Ceará? ela não me contou a beleza ela veio, nossa amiga, né? nossa meu pai aqui com taxista, falando no celular mamãe ali, morrendo de calor mostrar aqui pra vocês a estrada, nossa, isso é muito Bacurau né, o filme tô me sentindo naquele filme do Bacurau ali tem um povo, no Patio Miles não tá louco, casinha aqui mal bonitinha, né gente, olha essa casinha achei legal, e tá um sol cadê o sol? olha isso, gente tá um sol aqui, muito quente meu Deus do céu a gente acabou de fazer outra parada também não entendi, gente eu tô boiando, mas parece que o meu tio tá vindo buscar a gente o táxi deixou a gente em tal lugar é alguma coisa assim eu só sei que a gente tá esperando aqui meu tio aparecer o taxista ainda tá aqui eu não sei se, enfim eu só sei que daqui ele vai parar aqui e daí a gente vai prosseguir viagem depois no... com o meu tio que meu tio tá vindo buscar a gente e daí tá ali minha mãe, meu pai, Isabela, o taxista aqui é a cidade que a gente tá eu não faço a menor ideia do nome desse lugar, gente mas olha é desse jeito aqui bem pequenininho, né tipo, é só isso aqui a cidade e só ó, tem umas vacas tem uma vaca ali embaixo boi gente, a gente ainda tá aqui esperando o meu tio chegar minha mãe, Isabela já tô dormindo aqui, sentado tô quase dormindo Jesus, né, Zé? um sono depois do almoço um sono que só Jesus na casa pra segurar esse olho minha mãe é blogueira, mãe quer um canal esse olho lindo que Jesus me deu ai, forçou já olha o que olha o tamanho daquele porco será que é porca? porca, sei lá mó grandão agora agora acho que vai, né, Belinha? agora o meu tio já chegou a gente já tá em outro carro que a gente é chique mãe, agora eu acho que sem mais interrupção agora sim a gente vai pra cidade da minha avó bora 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 Acabei de chegar na casa da minha avó Eu não vou filmar muito aqui Porque ela não gosta muito de Fique filmando Não as coisas dela, filmar ela em si Ela não gosta, ela é mais de idade Então a gente respeita A gente acabou de chegar A gente ainda nem desceu as malas do carro ainda A gente só veio, abraçou ela, tudo Eu acho que agora a gente vai pra outra casa do meu avô E daí lá vai dar pra mostrar mais algumas coisas pra vocês E é isso Meu pai Meu tio Quer falar? Oi Sou eu Aqui no Ceará Olha gente Os gatinhos do meu avô Os dois gatinhos Cadê? Tem outro aqui Cadê? Olha outro ali Eles tão com medo Eles tão com medo Eles tão com medo Easy, malice, gatinho Ai meus neném Easy Ah esse aqui é manhoso Deitou no chão Gente eu acabei de chegar aqui na casa Vou finalizando o vlog por aqui Que esse primeiro vlog de viagem foi mais pra mostrar pra vocês Como que foi meu processo de vir pra cá Chegando tudo aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que se vocês gostaram Não se esqueçam de já se inscrever aqui no canal De já deixar o seu like E ativar as notificações Que vai me ajudar bastante Eu também vou estar postando tudo lá nos meus stories Sobre a viagem Então me acompanha lá Provavelmente quando esse vídeo aqui for ao ar Os stories já vão ter sumido Mas eu vou deixar um destaque lá no meu perfil Então vai lá dar uma olhada E eu acho que é isso gente A gente se vê semana que vem Tchau Tá um calor